Fala galera, quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. A gente já perguntou muitas coisas e a gente quer saber da novidade. Primeiro começar da novidade. Como tá sendo participar, ser um dos integrantes do novo Donos da Bola? Como é que tá sendo? Ah, tá sendo espetacular, muito bom. Bom, porque primeiro que é muito difícil substituir o time que saiu, que era um time extremamente competente, de profissionais extremamente talentosos que eu conheço e me relaciono bem com todos, principalmente com o Fraudá, digo, o Balcão. Então, substituir esses caras não é fácil. E a gente tá conseguindo, junto com uma equipe fantástica, uma equipe fantástica que tem os donos da bola, ter voltado pra Rede Bandeirantes, pra TV Bandeirantes, pra o Grupo Bandeirantes, porque a gente tá na TV, tá no rádio e tá no YouTube da Bandeirantes. Então é Rádio Bandeirantes, é TV Bandeirantes e é YouTube da Bandeirantes. Ter voltado depois de 15 anos, motivo de muita, muita alegria. Então, eu tô muito feliz. Quando a gente trabalha feliz, a gente trabalha bem. A gente procura fazer o máximo da gente, se esforçar ao máximo. O Passarinho é um cara que nos traz muita segurança, que é um profissional de extrema qualidade. Com certeza. O Passarinho é uma fera. É uma lenda. Depois eu pago um pix pro Fábio. Isso não tava com a palavra no ar aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, traz muita segurança, como traz segurança a todos que trabalham lá no programa. É uma equipe grande, eu vou, não vou lembrar alguns nomes aqui. O Farid, vou te ajudar. Pô, a gente tem o Paulinho, Paulinho Pires. O Paulo Pires é um fenômeno. Esse é um papo copeiro bom. É? Paulo Pires. É, fica a dica pra ele. O Paulo Pires tem história que, meu Deus do céu. Paulo Pires, reverência, quem mais? O Paulo Pires, a Valentina, o Pedro Oliveira, que é uma galera que faz ali a retaguarda, é que, cara, são muito bons e estão já há um tempo lá, desde a equipe antiga. E nos ajudando, né, Farid, muito nesse início aí. Todos muitos solícitos. Muito, muito. A galera... Muito gentis. Todos nos receberam muito bem. É, sem dúvida. E isso é muito bom de ser bem recebido, onde tu vai. Eu cheguei aqui muito bem recebido. Que bom, Farid. Cheguei lá na Bandeirantes, parecia que eu nunca tinha saído da Bandeirantes. Então, o negócio é muito legal. E é importante a gente sempre valorizar e ressaltar quem fica por trás. É verdade. E quem tá na frente, tudo é mais fácil. Sempre são mais flores do que espinhos. É, não. A parte por trás. Tem mais espinhos. É, é complicado. A produção é a passarinha. Então, se tu não valorizar o nosso amigo que tá ali atrás da câmera, quem tá lá no suíte, quem tá cuidando, quem tá... Então, tem todo detalhe. A querida Lu, que cuida da recepção lá, que nos recebe, sempre sorrindo e alegre. Querida. O amigo lá da Guarita, que eu não me lembro, não me lembro todos os nomes. A gente tá agora com todos os nomes. Todos sintam-se abraçados. Não, com certeza. Desculpa, eu não tinha... Não, eu acabei de... Não, às vezes eu parei de você não. Que é tranquilo. Ele não é assim. Sério, eu parei de dessa forma. Então, eu quero dizer a todos que fica o nosso carinho, nosso respeito, nosso muito obrigado. E a gente tá muito feliz. Tu não ficou nem nervoso nos primeiros dias, assim? Pô, voltou pra TV, não te deu um nervosismo? Cara, nervosismo sempre dá. Aquele friozinho na barriga. E aqui com vocês dá nervosismo. É verdade. Aonde a gente vai dar nervosismo? A gente tava me ligando hoje às seis da tarde. Bah, os gurias ainda não me falaram. Tô nervoso, tô nervoso. Então, eu acho o seguinte. Cada vez que a gente vai participar de alguma coisa, ou lá na TV, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Pra quem a gente tá falando, a maneira que a gente se comunica, o jeito que a gente se comunica. tem momentos e momentos em tudo na vida da nossa gente, na vida da gente, que a gente pode fazer A, B, C. Tu pode agir de uma maneira, de outra maneira, das duas maneiras, ou saber dividir. Então, tem que ter o feeling do mundo, entende? O feeling é tudo. Anticast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. A, B, C. A, B. C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Obrigado.